A proposição é uma tautologia? A proposição é uma tautologia? Aí eu vou te passar aqui um macete, pessoal. Aí o aluno tem que ter uma visãozinha além do alcance, para ele não perder essas questões na prova, ou até mesmo às vezes ele resolve, só que ele perde muito tempo. Se você levar para o lado da tabela a verdade, você consegue até resolver. Só que aí é aquilo, você vai perder tempo na prova. Só que aqui, pessoal, é uma tautologia notável que você tem que ter em mente. Sempre que você tiver essa estrutura, a proposição ou a negação da proposição, isso aqui vai ser sempre tautológico. Ou seja, isso é sempre uma tautologia. Então, não troque ideia. Agora, se você tem a proposição e a negação da proposição, isso é sempre uma contradição. Contradição. Ficou claro para você? Então, a proposição ou a negação da proposição, tautologia, simples assim, proposição e a negação da proposição, já é tudo falso, já é uma contradição. Legal? Então, olhando aqui a estrutura, percebemos que é exatamente isso que acontece. Temos aqui a proposição ou a negação da proposição. Isso aqui é sempre verdadeiro. Se isso aqui é sempre verdadeiro, com certeza é uma tautologia. E o item, nesse caso, estaria certo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!